Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui de volta com a segunda parte do vídeo de spins.io Caraca, spins.io, esse joguinho maneirão que eu joguei bastante, consegui chegar a 2.200 pontos no outro vídeo E agora eu já estou com 2.600 pontos maneirão gigantão Mano, estou aqui de volta para tentar chegar em primeiro lugar É difícil? É, por quê? Porque o amiguinho ali, o cara está com 8.000 pontos O cara está com uma skin maneirona, o cara está com 8.000 Esse daqui eu vou bater Nossa, velho, eu tinha que pegar esse cara aqui Ele tem muito ponto, ele tem metade dos meus pontos Só que ele é o terceiro lugar, se eu eliminasse ele ia dar muito bom Vou matar esse cara, velho Meu Deus, peru, velho Peru presente Que nome besta Olha ele, ah, seu espertão Agora eu não pego mais ele, velho O peru Ó Pra que lado ele foi? Olha lá, ele está indo pra lá Estou só seguindo ele aqui, velho Nunca mais Caraca, velho Nossa, mano O cara era o seu terceiro lugar, mano Nossa, velho Eu vou ter que eliminar um cara desse? Por isso, senão eu não consigo chegar a 3.000 pontos Aqui Tem alguém por aqui 200 pontos Valeu Valeu, bateu nele Sai daqui, cara Deixa eu pegar essa massa aqui Boa E eliminar esses caras pequenos aqui Só vai fazer eu manter meus pontos em 2.000 pontos Olha só, velho O que foi eliminado aqui? Alguém levou uma porretada aqui, mano É ponto pra caramba aqui, velho Pega Boa Estou de volta a 2.500 pontos Ó Eu estou tão rápido que está bugadaço o Super Espírito Estou em primeiro lugar Boa demais, cara Certeza que o primeiro lugar saiu O objetivo completo Consegui chegar em primeiro lugar Nem vale a pena bater nesse Rafael Bigos Ghost ali Porque o cara Está muito pequeno Só vai fazer eu perder ponto Eu já parei 15 spinners Sou o cara mais rápido do mundo aqui no joguinho Só que o segundo lugar Está louco Para me passar, velho O segundo lugar está com 2.100 pontos O cara está louco Para pegar meu posto aí Meu posto aí de primeiro lugar Com quase 3.000 pontos, velho Então você, amiguinho Acelerar, vou dar no C Vamos ver, ó É, vou conseguir os pontos deles Beleza 3.000 pontos atingidos O segundo lugar tem 2.000 pontos E o terceiro lugar é o Boi Que tem 1.600 pontos Ó 3.077 de RP Cara, cara Isso daí é muito rápido E eu precisava muito Achar o segundo lugar Ia ser perfeito Eu pegar a massa dele Ou o terceiro Se ele matar o terceiro lugar Pegar a massa do terceiro lugar Eu perco Ele me passa Meu Deus Não posso deixar acontecer isso Galera, não se esqueça De deixar o like Se você está gostando do vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Cara, se você ainda não é inscrito O que você está fazendo aqui, velho Se inscreve no canal Pelo amor de Deus, cara Estamos chegando a 200.000 inscritos Falta 2.000 inscritos Para chegar a 200.000 inscritos Aí, ó Acelerou E errei a mira Acelerou E acertei E bateu nesse também Boa demais, cara Olha esse amiguinho espertão Pegou tudo a massa também Ó 3.600 pontos Caraca, mano Sorte que o Peru presente ali, velho Não pegou essa massa aqui Porque ele está crescendo Esse cara está crescendo Aprenda, galera Quando tem um lugar Que tem pouca bolinha Pouca massa no chão Alguém passou Ou é um gigantesco Ou é um pequenininho Mas alguém passou Se você não é o primeiro lugar Você tem que tomar cuidado Se você é o primeiro lugar Mano Sai igual um louco aí Tentando achar Aqui o nosso amiguinho, cara Aqui o nosso bimiguinho, velho Caraca Batei Nossa Pega toda a massa Eu bati no cara Nossa Tô quase com 2.000 pontos Cara Nossa, velho Nossa Eu deixei escapar o segundo lugar Mas Consegui chegar A praticamente 4.000 pontos É que eu bati no cara De 800 pontos E preferi pegar a massa dele Do que ir atrás Do segundo lugar Bati Boa Pega a massa dele Pega a massa Boa demais Nossa 4.000 pontos Boa demais 4.000 pontos Então se você assistiu O vídeo até aqui Vamos descer aqui embaixo Nos comentários E comentar E comentar a nossa palavra secreta Se você assistiu O vídeo até aqui Deixa aqui embaixo Nos comentários Giratório Por que? Porque eu tô girando pra caramba Então deixa aqui embaixo Nos comentários Giratório Beleza? Giratório Maneirão 4.000 pontos Só que Seguinte, velho O segundo e o terceiro lugar Tão na minha cola Pelo amor de Deus Tá bem disputado isso aqui Eu tô com 4.000 pontos Beirando os 4.000 Chega 4.000 Perga 4.000 Porque você tem que tá Constantemente pegando massa Acelera Eu faço um negócio Muito doido aqui Nossa Caraca, velho Passei Passei Tô em primeiro lugar Mas é por pouco tempo Eu queria estar Desse cara aqui Peguei Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Sim Quase 5.000 pontos É Novo recorde Velho 4.870 pontos Ué Meu amiguinho Meu segundo lugar Pois Você não tava Fodão Você não era o melhor do mundo Galera Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva nesse canal O que você tá fazendo Se não se inscreveu Eu quero saber uma coisa De vocês Tá Quem assistiu o vídeo até aqui É Gosta do canal mesmo É fã do canal E eu quero saber uma coisa Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta o teu nome E quantos anos você tem O Abut aqui quer saber O teu nome E quantos anos você tem Deixa aí embaixo nos comentários Que eu vou responder Todo mundo Fechou? Se você é amigão mesmo Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Tô perdendo tanta massa Que eu não tô conseguindo me manter Com 5.000 pontos Já tô com 4.500 de novo Cara É muito legal Dominar os jogos Olha isso Eu tô em primeiro lugar Desse joguinho maneirão Tem bastante gente jogando Apesar de não conseguir achar ninguém E eu preciso finalizar esse vídeo Com pelo menos 5.000 pontos Aqui Será que ele chega a 5.000? Acho que não Mas chegou perto Bem perto O cara era pequeno Esse que é o problema Vejam que o peru E o boi Estão disputando loucamente O segundo lugar Olha aqui um pouquinho de massa Alguém batalhou aqui Aí rapaz Nossa mano Sempre beirando 5.000 pontos 5.000 Bati 5.000 Foi o primeiro Olha lá Bati 5.000 e volta Bati 5.000 pontos Consegui chegar a 5.000 pontos Assustei todo mundo ali Caraca Olha só Cara Quem é aquele amiguinho Que passou Olha só O cara me deu 5.100 pontos Garantiu meus 5.000 pontos Foi besta Deu de cara em mim Olha como que é difícil Ficar com 5.000 pontos Constantemente os pontos vão abaixando Meu Deus Cadê os caras Ó Eles perderam o ponto hein E passou Ele bateu em alguém Ele perdeu o ponto e me passou Mas que que é isso Nossa o cara Nossa O cara tá quase 6.000 pontos Nossa Velho Eu bati no cara gigante Ai Galera Vamos eliminar E vamos finalizar o vídeo Galera Se você gostou do vídeo Olha isso Cheguei a 5.115 pontos É Eu dedicar agora Para o primeiro lugar Fui eliminado Mas mano Esse jogo aqui é muito legal Consegui chegar a 5.100 pontos Muito legal mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Olha que me matou O peru presente Esse cara é bom pra caramba Muito obrigado Para vocês filhos Me sigam nas redes sociais Se você está aparecendo aqui embaixo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu E tchau Se inscreve no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri